Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong e nesse vídeo vamos trazer mais uma reação, vamos reagir aqui a um vídeo que eu acabei de ver aqui na internet que eu achei bem interessante ele é de um vlogueiro angolano, deixa eu ver o nome dele aqui é... blá 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 é... etiandro vlogs, vou deixar o link dele na descrição aí pra vocês visitarem o canal dele que gostei do canal, é muito legal principalmente nesse vídeo aqui, por isso que eu resolvi fazer a reação aqui pra vocês ele fala aqui, 5 palavras normais em Angola pra não usar no Brasil lá em Angola essas palavras você pode usar em qualquer lugar por exemplo mas aqui no Brasil ela tem um significado diferente então vamos ver aí quais são essas palavras vamos deixar aqui em tela cheia e vamos dar um play aqui no vídeo por favor, etiandro, se você ver esse vídeo por favor não dê uma flag no meu vídeo acho que nós youtubers a gente tem que se relacionar bem então espero que você não dê uma flag no meu vídeo se você não gostar do react, apenas mande mensagem, escreva um comentário no vídeo pedindo pra retirar que eu retiro o react caso você não goste eu sei que um pouco é meio complicado de você fazer porque as vezes o cara não gosta mas é isso aí vamos lá, gostei da vinheta usando aqui um Sweet Dreams versão diferenciada versão funk sei lá oi, dança bem, dança bem parabéns oi cara, ele fala inglês ainda hein welcome back to my youtube channel cara, essa musiquinha, qual canal que tem essa musiquinha cara? eu acho que é xbox mil grau se eu não estou enganado só que ele usa um pedacinho só depois ele coloca um rock and roll bem pesado xbox mil grau lembrei agora nossa, você foi no rubor aqui pra nós crescer mais ainda essa família que está a começar a crescer agora você tem uma boa dicção ele fala bem as palavras bem rápidas coisa que eu não consigo fazer fala bem, é um Whindersson Nunes versão angolana, talvez vamos ver vai causar polêmica vai causar polêmica o que será que pode ser essa palavra? tem algumas palavras em Portugal que aqui no Brasil não sei se o português de Angola ele é semelhante ao português de Portugal mas tem algumas coisas em Portugal que aqui no Brasil é bem só bem estranho, por exemplo, grelo grelo aqui no Brasil vocês sabem, putz, eu nem sei se eu posso falar isso aqui nos meus vídeos, senão vai ser frio amarelo mas em Portugal parece que é uma coisa assim tipo, eu não lembro o que que é mas é uma coisa salada alguma coisa assim tem um negócio totalmente diferente, cara que coisa lençol de lençol de banho eu acho que é toalha em Portugal eu não estou lembrado tá, me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado mas que não pode usar no Brasil porque eles têm um impacto diferente do que em Angola tem um impacto diferente se você usar no Brasil o receptor vai entender de uma forma totalmente diferente o receptor o entendedor no caso alguém que está ouvindo um receptor alolando vai entender algumas delas são ofensivas então não usa no Brasil se você usa no Brasil algum dia e primeiro para deixar claro essas palavras não tirem da minha cabeça eu tenho muitos amigos brasileiros que me dão uma dica e antes de gravar eu fui lá na internet pesquisei essas palavras e encontrei e por isso que eu estou aqui a fazer o vídeo então vamos começar com top 1 a primeira palavra para você não usar no Brasil mano é a palavra rapariga essa palavra é rapariga complicado rapariga aqui você fala rapariga você está praticamente xingando a menina de puta acho que ele vai explicar isso aí mano na Angola tem um significado normal é tipo uma menina que está na idade dos 14 aos 17 a gente pode chamar rapariga normalmente como se fosse moça é moça é moça mesmo você pode chegar em Angola e falar para alguém ô rapariga por favor pode me dar aquele baldo que está ali no lado da tua porta ela faz assim normalmente sem recusar nada sem se sentir ofendida sem nada mano porque essa palavra lá na banda é normal banda é amor até aqui por exemplo se você conhecer bem a pessoa se você tem amizade com a menina por exemplo se brinca com ela rapariga e tal ela pode achar um pouco ruim mas aí você explica não estou chamando você rapariga no português rolando por exemplo até passa até passa mas tipo você dizer para uma pessoa que você não conhece ela pode voar com as unhas na sua garganta mas mas no Brasil essa palavra rapariga mano você não pode usar para uma moça se você usar essa palavra mano mas ela vai pegar você amizade vai rolar num papel e vai meter na pele verdade verdade sei lá e nunca mais vamos ver essa amizade nunca mais vai ouvir vai desaparecer porque é que eu digo isso? porque essa palavra rapariga em Brasil significa como é que eu vou explicar mano vai ver aquelas moças que ficam nas paradas ali de noite à espera de um pai grande que chega de um tundra para depois meter uma massa e é isso aí isso aí que é significado de rapariga lá no Brasil então não chama nenhuma brasileira de rapariga estás a me ouvir né? senão vai 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 da manha a segunda palavra é a palavra a palavra puto mano em angola tem um significado normal ou seja o meu irmão menor ou o meu primo diria que seja menor do que eu eu posso chamar ele de puto eu posso chegar lá nas quebradas o meu meu puto tá batendo também isso é o hábito mais dos bandidos tá vendo que não tá um pavio que é saudade e chega como é meu puto? 1,50 quães aí meu puto mas puto não é uma palavra ofensiva em angola entende? é como se fosse que a pessoa que te chama de puto dá a entender que ele é superior a você ou que ele é mais velho do que tu tá vendo né? mas em Brasil mano puto pelo que eu pude pesquisar meu Deus puto no Brasil significa o duro que você ele dá essas risadas você dá vontade você dá risada junto vamos lá filho da rapariga não 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 acho que aquele errou cara puto filho da rapariga a não ser que tipo o Brasil é um país muito grande às vezes por exemplo aqui no Paraná a palavra ela pode ter um significado mas lá na Bahia por exemplo já pode ter outro então talvez eu tenha pesquisado de algum outro estado brasileiro mas tipo puto é quando o cara tá bravo por exemplo aquele cara ficou puto o cara tá bravo entendeu? eu acho que o filho da puta eu acho que será que tem esse termo pro filho da puta? mas acho que não tem esse termo aqui no Brasil o filho da puta eu acho que o cara chamou o filho da puta não tem um termo assim um único um termo único pra você chamar o cara você chama de filho da puta o filho da puta mas não acho que puto é tipo você tá bravo você tá puto tá? tipo por exemplo filho da puta tipo a menina puta pode ser puta mesmo tá? de prostituta ou pode ser brava também porque ela ficou puta da vida ela ficou eu acho que não é tanto assim não sei eu acho que talvez ele tenha pesquisado mas em regiões diferentes sabe? porque eu não devo falar também porque como o Brasil é um país muito muito amplo muito grande então às vezes pode ter mesmo dentro do Brasil pode ter significados diferentes uma palavra então vamos continuar aqui a rapariga que eu acabei de falar que fica no pé com a espera do que toda coisa ali eu não sei se a internet me mentiu ok mas eu encontrei isso e o puto é o filho da rapariga que isso? onde que vamos parar com o português? a terceira palavra mano é a palavra Pinto Pinto em Angola mano a gente utiliza até mais pra nome de pessoa eu tenho muitos amigos com o nome de Pinto inclusive um que era João Pinto mas pelo nome ser um pouquinho comprido a gente só chama já de Pinto aí chega aí oh Pinto Pinto como é Pinto? toma até né? essa palavra no Brasil tem o significado bem nada a ver mano agora imagina teu pai já sabe que no Brasil essa palavra é gato ainda te dá nome de Pinto e você chega lá no Brasil a chamar o teu amigo de Pinto aí é tipo assim a frente das pessoas oh Pinto 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 no Brasil significa não consegue né? pique piroca 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 pra você que vai no Brasil se teu nome é Pinto essa questão do nome Pinto aqui no Brasil também tem algumas pessoas que usam o sobrenome Pinto porém aqui uma coisa que observei muito eu trabalhava como atendente de atendimento ao cliente numa é numa empresa que prestava quer dizer presta ainda assistência técnica ao homem do campo e muitas vezes as pessoas elas 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 iam fornecer o nome às vezes precisava pegar o nome delas ali e tal e muita gente tinha Pinto no nome eles falavam ah meu nome é Leandro Pinto da Silva tipo chegava na parte do Pinto daí eles abaixavam um pouquinho acho que tinha um pouco medo de vergonha de pronunciar a palavra ali no meio de todo mundo tal e tipo dava uma mas é uma coisa o nome também tem bastante só que as pessoas eu acho que muita muita gente tem tem vergonha de falar em público sim ou é um nome um sobrenome constrangedor de falar em público mas mesmo assim tem é tem pessoas pessoas que utilizam é esse sobrenome também tá só que tem também o significado do por isso que as pessoas sentem vergonha porque Pinto é realmente a parte é o órgão sexual masculino ali então é por isso que o pessoal fica meio assim Pinto daí o pessoal não fala por ter já esse esse duplo duplo significado Pinto mano troca já ou inventa já um número para as pessoas que querem te chamar porque ficar te chamar de pinto pinto na praça não sai nada bem a quarta palavra é a palavra gozar é mesmo sair gozar a palavra gozar em angola mano tem um significado muito normal ou seja quando alguém tá fazendo algo que ele sempre quis fazer e ele quer aproveitar e tentar fazer ele tá a gozar é gozar é praticamente a mesma coisa porque aqui no Brasil também tem o gozar de desfrutar só que como a gente não usa muito com muita frequência quando você usa representa que não fica legal não soa legal então você usa até usa o desfrutar mesmo desfrutar aproveitar por exemplo gozar gozar as minhas férias inclusive eu até tinha tinha um colega meu quando eu trabalhava no supermercado aí ele até tirava sarro ah mês que vem vou gozar as minhas férias já com tipo pra dar um sentido assim de duplo sentido ali fazer um tirar um sarro ali com a frase que ele ia falar então tem isso também tem o gozar de de ter orgasmo e gozar de desfrutar alguma coisa por exemplo gozar as minhas férias inclusive até na bíblia tem muito gozar né gozar é tipo só lógico com sentido de de desfrutar é é é você pode até usar mas vai chamar um pouquinho a atenção acho que tipo o pessoal vai ficar meio olhando assim e tal porque tipo aqui embora tenha esse significado de desfrutar as vezes a pessoa que não estudou muito as vezes não conhece depois depois muito a ver né tipo as nossas mães de lá da bano lá de angola tem um hábito muito estranho quando assim tá nos dá uma advertência e nós não estamos a ouvir ela fica assim a nos falar é é gozo né sei que é gozo isso é gozo agora você imagina no Brasil imagina no Brasil no Brasil se você vê uma mãe a falar no filho é de gozo né é porque ela já viu algo ali espalhado no chão que tem um formato quase de leite mas que não é lei tá perguntando o filho isso aqui é gozo né então é é é é é diferente a quinta é a palavra trepa mano hahaha eu tô a rejeição de saber no que no 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 português brasileiro como é que isso vai significar em angola mano essa palavra trepa é como se fosse tá vendo quando você tá subindo uma árvore aquele acto de você subir na árvore nós chamamos de trepa ou seja você pode chegar no teu amigo em angola é realmente esse essa expressão aqui pelo menos aqui no parará também tipo é é parecida se você vai subir você também trepa numa árvore aqui no Brasil também é só que também tem o outro sentido também que a pessoa pode trepou às vezes você trepou mesmo na árvore literalmente você trepou na árvore com a menina lá eu trepei com uma fulana na árvore hum trepou com a fulana na árvore o cara já vai maliciar entendeu se for principalmente se for uma conversa entre amigos sim mas também tem o sentido trepar de né continuando trepamos feio numa mangueira tem muitas mangas é tá dando o exemplo da mangueira é você nem imagina agora você chega no Brasil e fala ontem eu e a marina trepamos mesmo feio deve dar uma trepa feio tiramos um bote de manga madura trepamos aquela miúda trepa mano não faça isso não faça isso no Brasil irmão não use essas palavras no Brasil porque eles tem um significado não até isso aí até pode usar aqui no Brasil mas tipo dependa dependendo do contexto ali da frase do onde você tá se você tiver entre amigos acho que até pode usar assim né totalmente fora daquilo que nós imaginamos mano nós trepar em Angola tudo bem subir o pau no Brasil trepar mano trepar é trepar é trepar 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 hein trepar então os significados são totalmente diferentes então quero deixar aqui a atenção nós temos muitos estudantes em Angola que acabam estudando no Brasil e muitos deles não conhecem essa gíria e acabam usando lá de forma normal pensando que é normal tal como em Angola então pessoal chegamos ao fim de mais um vídeo espero muito que vocês tenham gostado se você gostou não esquece deixa o seu like é isso aí galera foi então mais um react aqui do canal Dicas Kong tá vou deixar o link aqui do é desse canal aqui para vocês darem uma olhada lá nos outros vídeos dele eu gostei desse vídeo que ficou bastante bastante legal tá mas é isso então galera espero que tenha gostado é a gente vai ficando por aqui se você estiver aqui pela primeira vez já sabe deixa aí a sua inscrição se você já é inscrito deixa o seu like vamos ficando por aqui até o próximo vídeo e beijo do nego